Aos 17 anos, ela foi rejeitada da faculdade. Aos 25 anos, sua mãe morreu de doença. Aos 26 anos, ela sofreu um aborto espontâneo. Aos 27 anos, ela se casou. O marido dela abusou dela fisicamente e sexualmente. Apesar disso, sua filha nasceu. Aos 28 anos, ela se divorciou e foi diagnosticada com depressão severa. Aos 29 anos, ela era uma mãe solteira que vivia da assistência social. Aos 30 anos, ela não queria estar nesta terra. Mas, ela direcionou toda só da sua paixão para fazer a única coisa que ela poderia fazer melhor do que qualquer outra pessoa. E isso foi escrever. Aos 31 anos, ela finalmente publicou seu primeiro livro. Aos 35 anos, ela lançou quatro livros e foi nomeada Autora do Ano. Aos 42 anos, ela vendeu 11 milhões de cópias do seu novo livro no primeiro dia de lançamento. Esta mulher é J.K. Rowling. Lembram-se de como ela considerou suicídio aos 30 anos? Hoje, Harry Potter é uma marca global que vale mais do que 15 bilhões de dólares.